Pelo menos três pessoas morreram esta segunda-feira durante um tiro-teio num tribunal em St. Joseph, no estado norte-americano do Michigan. O incidente ocorreu depois de um presidiário ter conseguido subtrair a arma a um segurança do tribunal, abatendo dois oficiais de justiça e ferindo um adjunto do xerife local. Segundo o xerife do condado de Barion, uma pessoa abateu mortalmente dois oficiais de justiça e alvejou um polícia que se encontra neste momento no bloco operatório. O atacante, cuja identidade não foi divulgada, foi abatido pela polícia e a segunda imprensa local do homem estaria a caminho da prisão quando se iniciaram os disparos.